Boa noite aí pro Lemes e o Lenito, pode mandar um abraço pro povo, já estão assistindo nós aí, ó Uma boa noite do Lemes Boa noite do Lenito É com muita alegria que nós viemos participar hoje aqui com o nosso amigo Darcy Nosso radialista querido, TV Ventura Tamo junto companheiro É isso aí, e hoje vocês vão cantar um... Vai sair hoje pra nós, uns modão? Vamos cantar uns modão raiz aqui pra nós Um pouco de Tim Carreiro, um pouco de Lemes e Lenito, um pouco de Nestor, Nestorzinho Um pouco de cada um Ahu, então vamos chamar na viola aí, e trazer modão pro povo, né? Vamos cantar uma música da minha autoria, que eu fiz em homenagem ao meu filho e à minha esposa E quando eles vieram uma vida muito boa, daí eu fiz essa música com essa mensagem E a música mais ou menos assim, o nome da música se chama Vida Gostosa Ahu, vamos de música! Eu tenho a minha casinha lá na beira da estrada A minha casa é sim, leva a vida sossegada O negócio é trabalhar pra dar conta do recado Eu tenho a minha esposa, um filho ao nosso lado Levamos a vida feliz, satisfeita ou com risada Eu amo a minha esposa e também amo meu filhinho Saio cedo de casa, o ar tudo chega tardinho Quando o ar tá me esperando, quando eu chego a me dá prazer e dá carinho A minha esposa é meu filho e a paixão da vida a mim Levamos a vida feliz, satisfeita ou com risada A minha esposa pra mim é um lindo botão de voz Entre as cores do jardim, sim, ela é a mãe mimosa Ela é bonita e vozinha, fofinha e carinhosa Na minha casa tem alegria, eu e meu filho e a minha esposa amorosa Aqui no nosso lanche a vida é bela e tudo é gostosa Tá aí Tá aí ó, Leme Zelenita né, ao vivo aqui pra todo o nosso Brasil E fala um pouquinho pra gente né, de onde que vocês são Conta um pouquinho pra gente aí da carreira artística de vocês aí É, nós estamos aqui lá do bairro do Macaco Certo Nós moramos lá no sítio Fazendinha É a dupla pai e filho Pai e filho E nós começamos já faz uns dez anos Mais ou menos, uns dez anos E quando ela é pequenininha, tinha doze anos E eu gostava de cantar Eu dei um violãozinho pra ele e fui dando umas dicas pra ele Fomos cantando umas luzinhas e foi gostando E hoje com a graça de Deus nós estamos aqui e estamos cantando um pouco Olha só né, tudo tem uma história aí né Uma história de começo Tem E aí pai e filho aí, hoje cantando uns modão de viola Cantando uns modão de viola, graças a Deus Ah tá aí Levando a música, boa música regional E aí você começou já faz bastante tempo também Que começou a se interessar pela música Começou a cantar pro povo também junto com o pai Pai, eu era, tinha uns dezessete anos mais ou menos Aí eu vi um rapaz tocando num show, viola Aí eu gostei muito do som da viola Eu apaixonei pelo som da viola e Compramos uma violinha Aí fomos começando devagarinho Não sabia tocar nada, não sabia nem pegar na viola Ah peraí, deixa eu jogar imagem pra você aqui Então tá aí Aí você começou na violinha e Fui começando reinando na violinha ali Não conseguia afinar a viola A viola ficava lá, ficou um ano parado lá E ninguém afinava não Aí até que foi um dia pra um rapaz lá Afinou pra gente Aí a gente começou a treinar devagarinho E tamo aprendendo até hoje Tô aprendendo por ser dedo, o som da rede ficou ouvindo E foi estudando E aí foi conseguindo um pouco Tá aí, e vamos trazer mais uma música? Vamos Vamos de música então Lemes e Lenito Cantando pra todo o Brasil Vamos fazer uma do Nestor Nestorzinho aqui O Relógio Quebrado E a gente queria oferecer ela pra Nossa amiga Adila E para o nosso Meu tio João Bicudo Pra esposa dele a Tia Cláudia E também para o Eduardo Bicudo Relógio Quebrado Aí, vamos música Tô contando a passagem Da vida de dois irmãos Que vivia discutindo A respeito à religião Hoje o Zé que era mais velho Tinha sua devoção Na hora dele de deitar Fazia sua oração Por valendo mais criança Falava dando risada Deixando de falar sozinho Que isso não lhe adianta nada É melhor você dormir Pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra escutar conversa frada Que você não acredita E também não briga acreditar Que existe outro mundo Pra você que ela trovar E o dia do dia primeiro A minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa Que você não vai gostar Um dia que o Zé foi embora Pro seu irmão lhe falou Fique com este relógio Lembrança de nosso avô Que os anos se passaram Nunca mais ele encontrou E o relógio desmanchado Na parede ali ficou E o relógio desmanchado Por valendo acordou muito assustado Tão vendo pelas batidas Vem de bagar com o passado De todo de mandalada Seu corpo eculpeado E a noite que marcava Com seus relógios quebrados Passou a noite nervoso Com aquilo que aconteceu No outro dia cedinho E o telegrama recebeu Abriu para ver o que é Até o corpo e tremeceu E onde sim a meia-noite Seu irmão José morreu E onde sim a meia-noite Agradecer Agradecer A Dilce A Simone Simone Conde Manda um abraço para o Luiz E para a Karina E também Os pais da Vanessa A Alexandre Vieira Também nos cumprimentando Agradecendo a todos vocês Que estão do outro lado O Brasil inteiro Boa noite aí Falando do bairro dos macacos Silveira O Alexandre Vieira Está lá do bairro dos macacos Você é fã nosso É fã nosso É fã nosso Já conhece então O trabalho da dupla Lêmes e Lenito Grande abraço Para o nosso amigo Alexandre Ah, está aí Olha só E vamos mandando mais abraço Para o povo aqui Cumprimentando o povão Que está assistindo nós aí Rosão de Abrandão De Cachoeira Paulista Batendo as palminhas ali Parabenizando Tatiane Silva Boa noite aí Para a dupla Top demais Está aí Agradecendo também Valdete Rezende Boa noite Manda uma música aí A Tatiane Boa noite Manda um abraço Aí para Para a Tatiane E O Brandão Do bairro dos macacos Está assistindo também Amigo nosso Está vendo O povo está aí Um abraço pessoal Do bairro dos macacos Acompanha nós aí Nós estamos ao vivo De segunda a sexta-feira Das 20h às 22h Aqui De segunda a sexta O viola chonada E sempre trazendo os cantores E hoje nós estamos aqui O cantor da nossa região Do bairro dos macacos O Cipo Silveiro E vamos Pode mandar um abraço Para o povo aí Pode Ainda vamos trazer mais música boa Fica à vontade aí Queria mandar um abraço Para minha mãe Que é Foi a nossa também Que está acompanhando a gente Que dá todo o apoio Mandar um abraço Para os meus companheiros Lá da prefeitura municipal E todos os amigos nossos Lá da igreja E todos os amigos nossos Então eu queria mandar um abraço Para aproveitar o momento Para o Brandão Que está nos ouvindo Para ele Para a Tatiane E também deve Às vezes o compadre Jorge Que é o pai da Tatiane Pode Você está assistindo também Para a mãe dele Maria Lembrando um abraço Para vocês E vamos chamar mais uma música Dá para sair mais um banais Vamos de modo Vamos cantar a vida de um rosser Vamos fazer a música do meu pai Que é a vida de um rosser Opa Vamos lá Vamos de música Eu moro lá na roça Veja só meu paradeiro Acordo de madrugada Vou cantar do galo No puleiro Levanto e saio Seidim Escuto fala dos passarinhos E os gritos dos boiadeiros Eu vejo abelha nas flores No galho na pitangueira No jão de barro cantando Com a sua companheira Vejo cantar do sapiá Sentado no galho da mora Cantando no meu terreno Eu trabalhei lá na roça Eu trabalhei lá na roça Com a sua luz divina Eu nasci galzão caminhos Nasci galzão caminhos Quando chega ao domingo Vou a capela a rezar Encontro com os irmãos Tenho Deus no coração Sinto Deus nos visitar Alô Tá aí Lemes e Lenito É Ao vivo com a gente aí Pra todo o nosso Brasil Mas aí Ô Lemes É só modão mesmo É É É É É É É E eu tô percebendo Que tem né Tem várias letras De composição Já de De vocês também Do senhor Tem Graças a Deus Ainda tem umas Oito composições Tem umas oito composições Já tem umas oito composições Já Os amigos nossos Às vezes pede A gente faz música Também pra eles Ah que bacana Tá aí Nós estamos pensando A gente cantar uma música Nós fizemos Nós fomos fazer um passeio Na casa De um primo meu Certo Ele mora aqui Na perto de Cruzeiro Ele tem pedido De barão É Daí Nós vamos cantar Essa música Pra gente que as vezes Estão ouvindo Opa Vamos conhecer essa música É Família Barão É E aí Essa música Foi composta Com a família De Cruzeiro De Cruzeiro Olha só Tivemos almoçando Na casa deles E tá De nós Com muito gosto Com muita alegria Ele também gosta de cantar Sim Convertimos Falei assim Não dá pra você fazer uma música Daí Eu fiz uma música Essa homenagem a isso Vamos conhecer essa música E tal Vamos Eu quero ver essa música A música se chama Família Barão O barão e a sirene E a Marcela Tem que ver que boa gente É que nós estamos Davando Porque são nossos parentes Nós ganhamos em sua casa Portamos embora contente O negócio tem muito demais Já não sai da minha mente Tivemos em sua casa Recebermos com alegria Lá nós fiquemos Nós gostemos Não vemos Passar o dia Fez um almoço Café gostoso Que eu mais não Merecia E depois que nós almoçamos Terminamos Em Cangulia Essa família maravilhosa Que eu mais tanto amo Se você quiser e puder Vem em casa Que nós estamos esperando Se nós tiver o dia Nós quer ver vocês chegando Você ganhar pro almoço Pra jantar E ficar gozando A música é uma história bonita Uma coisa cedo E virou um pagode Virou um pagodão Aquele pagode dos bão mesmo Eita nóis né É isso aí Lemes e Lenito né Hoje é ao vivo aqui Pra todo o Brasil Aí na TV Aventura Agradecendo então aí A Valdete Manda uma música Pro Bruno A Valdete falando aí E também E também a Tatiana né Um abraço aí Pra Tatiana E o Brandão O pessoal do Bairro dos Macacos Tá todo mundo lá Assistindo nós aí Obrigado pra audiência É E o povo lá de Silveira A pessoa gosta dos modão Né Silveira é a terra dos tropeiros Aú Modão de viola É Modão de viola E lá de vez em quando Vocês reúne pra cantar umas modas Lá pro sertão Como é que é lá Na roça pessoal Faz muito umas festas né Vai lá tem roda de viola A gente pessoal reúne lá Faz aniversário já Juntos o violeiro E eu que meu pai Apresenta lá em festinha Aú E quem sabe como essa pareceu As festas desse lado Vocês vão vir pra cá também A gente vai vir pra cá Até que a primeira vez Que nós cantamos Foi no encontro de violera Aqui no Parque Ecológico Ai Cachorboleza Olha aí Primeira vez que nós cantamos Num palco Vai morrer de vergonha Vai morrer de vergonha Mas agora Vamos tá sempre junto aí Né Nos eventos A gente vai tá sempre Comunicando vocês Pra vocês verem cantar Uma moda igual pra nós Aupa Nós agradece Pelo convite Pelo carinho Pela atenção Eu estou muito feliz Com o convite É uma alegria Participando aqui da rádio Beleza Prazer da gente Que recebeu vocês Né E eu também sou da roça Eu falo pessoal Eu sou caipira Meu lado do sertão Né Eu sou um pouco daquele lado Mas eu sou ali do lado Das três barras Chega ali na usina Vocês conhecem Que caminho ali né Que vai pra Bucaina É É Nós pegamos aqui Na estrada Bucaina Cachoeira Passa ali no bairro da usina Depois tem ali o Em vez de passar o Miguel Entra pra direita Três barras do Pome e tal Nós somos daquele lado Lá da roça Olha que legal Vizinho nasce É Vizinho da gente E hoje nós estamos juntos aqui E vamos cantar mais uma Dá pra sair mais um modão Pra nós ver Dá pra sair mais um modão O que que nós vamos Pra apresentar pro povo agora Quer fazer um do Tchão? Vamos fazer um do Tchão Carreiro Aqui pra relembrar Uma do Tchão Carreiro Pagode em Brasília Pagode em Brasília Eu gosto desse modão aí Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem roça no mato Me chama Que jeito eu dou Eu tiro a roça no mato A sua lavoura melhora Eu vou empacador Eu porto ele na escola Na mula, na mula dele Eu faço cor e mando embora Tem prisioneiro inocente Está no fundo de uma prisão Tem muita sombra em quem Queira muitos Eu leio em Brunhão Tô prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E na sua glá E quem queira Eu dou de laço no braço Eu tô lendo em Brunhão E os meus versos estão quebrados Bahia, no Rio Barbosa Rio Grande, Deus de todo E Minas e o Juscelino De São Paulo Me orgulhou Bahia, no Mar, sem burro Um gaúcho ao rei nas coxilhas Não lista ninguém contesta E é um brasileiro que brilha Quero ver calma de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode está mandando No bazar com o alto mil Em Brasília o soberano Hoje eu peguei da viola Balancei o chão goiano Vou fazer a retirada Despedindo os palestãos Adeus que eu já vou me embora E Goiás está me chamando Aê! Modão, hein? Leimez e Nenito Se apresentando hoje ao vivo Aqui nos estúdios da TV Aventura, né? Aê! Isso é modão do jeito que não é Gossa mesmo, né? É isso aí Um abraço aí também Vamos ver quem mais está assistindo Nós aqui Ah, tá aí Aparecida Aparecida Machado Boa noite Boa noite aí para a dupla Sucesso para eles Que Deus abençoe Obrigado a participação Da Aparecida Machado Né? Assistindo aí também Tá certo Baldete Obrigado pela presença Obrigado aí a todos Que estão assistindo Aí também no Brasil inteiro Que nos acompanha Através do site, né? www.tvaventura.com.br Né? Ou você pode ir na PreStore também E baixar o aplicativo Da TV Aventura na PreStore Aí no seu aparelho de televisor Né? No seu computador Aplicativos Windows Ou acessando diretamente Através do site da nossa TV E o programa aqui está ao vivo Né? Já estamos quase no final do programa aqui Ao vivo para todo o Brasil Mas nós vamos Chamar mais uma música aqui Né? Aú! Vamos aproveitar que eles estão aqui Já vieram um pouco de longe Né? E chegaram aqui por Cachoeira Paulista Né? Lá do município de Silveira Do Barra do Macaco E vou pedir para vocês Cantar mais um Açaideira? Açaideira agora Lá do Barra do Macaco Nossos amigos lá A família Manfroy E todos os amigos nossos lá Um abraço para todos Também quero mandar um abraço Para todos aqui que estão ouvindo Nós viemos aqui Para apresentar As nossas músicas E fazer Umas músicas boas Para vocês Que aniferenciam para vocês De coração Para todo mundo A Ádila Nossa companheira aí Que está O João Meu irmão A Cláudia Todos os amigos Barão A Sirlene A Marcela E todos os nossos amigos A Jéssica Então tá aí Obrigado pela participação De vocês Tá bom? E vamos Estão trazendo mais uma música E agradecendo você de casa também Né? Aí E logo depois dessa música Vamos passar aqui Os nossos comerciais E já encerrando a programação Nessa noite E prometendo voltar Na segunda-feira Com o nosso Viola Chonada A partir das 20 horas De segunda a sexta-feira O nosso programa é ao vivo Mas a TV continua aí 24 horas no ar É direto Né? Aqui funciona diretão Não para não É só você acessar o site Ou baixar o aplicativo Agora O Viola Chonada Esse programa é de segunda a sexta Das 20 às 22 E vamos então Trazendo mais uma música E já agradecendo A presença de vocês E chama na Viola Obrigado Darcy Mas vamos cantar uma música De autoria do meu pai Qual é o título? O título é É Convite de cantoria Alô E vai para o Celso Também lá do Estado lá da Alô Celso Acompanhando nós também O Alexandre Vieira Tá assistindo nós aí também Né? Um abração aí Pessoal do Paraná Toda essa região aí Vamos de música então Vamos lá A música é mais ou menos assim Me daram pra cantar Eu e meu companheiro Pra chegar o nós saímos E viajamos O dia inteiro O povo tava esperando O tarde e o leio Mas chegamos Nós cantamos Festeiro Fico contente Ali tava ele A família Ela tinha muita gente Vai chegamos Vamos cantando Vamos cantando Assim foi passando o dia Por todo lugar que vamos Falei Vamos A alegria A minha vida é cantar Por gostar de cantoria Tocando a nossa viola Onde tem até O povo já tá saindo Já tão indo embora Nós também vamos Vamos guardar Guardar a nossa viola A gente se pediu Saímos Naquela hora E que nossa viagem Com Jesus Nossa Senhora Aê Obrigado meu povo Obrigado Brasil Já vamos com nossos comerciais Encerrando o programa Nessa sexta-feira Tchau 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 Tchau